Música Representante povo e a parlamento nacional, o justo presidente da república, a promulga a lei e a eleição parlamentar, o de la bela implica a bataxa participação em eleitores. Agora, o parlamento considera a ter presidente da república um público, na minha opinião, e depois, não é a raça que a promulga, nem a responsabilidade. Agora, o deputado Nenian, eu falo lá com o direito de bataxa votando, é responsável da república Nenian. O parlamento cumpriu a obrigação. A promulga, a medida que a gente tem que introduz, é a aplicação. Então, eu acho que a gente tem que ter direito de turismo, é a ver a letra. Aspetamos para a participação. Se a gente tem que ter participação, a gente tem que introduz a lei, o presidente da qual promulga, a responsabilidade do presidente Nenian. No Nenian, deputado bancada CNRT, patrocínio Fernandes Atetem, presidente da república e a competência RACIC, a promulga a lei e a eleição parlamentar. Precisa cidadão, o todo tem que exercer o direito cívico, a eleição, mas desde que a lei vizente, ela regula, se ela está mais critério, não é mais, ela dá um impacto na taxa de participação, na eleição, não é, não é, não é, não é, não é. A etapa tem que ter dado, os dados estão fornecendo, eleitores, o todo, existem a lire e livre, para atua a eleição, que são 17 mil. Então, incluindo o cars biraz, não tem que liberar o cartão eleitoral, ou o Passaporte, não é, não tem que liberar eleição, Não há competência do presidente, não aceita a promulga, talvez, não há razão para que a sociedade promulga agora. Legenda Adriana Zanotto